Olá, você que nos acompanha pelo nosso sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes, seja muito bem-vindo no nosso Boletim de Informação. Nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, Padre Moacir Anastácio, juntamente com toda a comunidade de Renascidos em Pentecostes, voltam a celebrar as Missas de Cura e Libertação na Paróquia São Pedro Taguatinga Sul. Lembrando que as Missas de Quarta-feira, Missas de Libertação, ocorrem a partir das 19h da noite. Venha participar com toda a sua família. Já nas quintas-feiras, temos duas celebrações de Cura e Libertação. A primeira ocorre a partir das 8h da manhã e a outra ocorre a partir das 19h da noite. A comunidade Renascidos em Pentecostes convida você e toda a sua família a experimentar esse grande momento de fé, cura, libertação e derramamento do Espírito Santo. Neste ano de 2015, estamos voltando com toda a nossa programação normal. Venha participar conosco das nossas atividades paroquiais e das atividades da comunidade Renascidos em Pentecostes. Venha vivenciar conosco a experiência do poder de Deus através das Missas de Cura e Libertação. Wesley Correia para o Boletim de Informação Renascidos em Pentecostes. Música Música Música